Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. O Cravo e a Rosa, capítulo 163. Edmundo pede que Bianca aceite a proposta de Heitor. Para convencê-la, diz que não a ama. Mimosa tenta agarrar Calisto. De Norá, vai ao encontro de Celso. Mimosa aconselha Bianca a dar uma chance a Heitor. Candoca garante que não gosta de ser afim. Fábio alerta Celso de que Cornélio está desconfiado. De Norá precisa aprender a tocar violino, mas Celso não sabe. Joana se recusa a voltar para Batista. O feirante devolve os queijos. Petrúquio culpa Catarina e decide temperar pessoalmente a próxima encomenda. Tchau, tchau.